E cá estamos nós para mais um episódio de FM Futebol Manager. Cá estamos para a carreira aqui com o Benfica. Quem não viu o último episódio é só passar na descrição e ver a playlist que lá está. Para ver todos os episódios. Aquilo que aconteceu é muito simples. Demos os Ivkovic e o balneário parece que se virou todo contra nós. Vencemos este jogo contra o Nacional apenas 1-0 em casa. E depois fomos a Anfield e perdi 3-2. Mas aqui fizemos um grande jogo. E eu senti que os meus jogadores voltaram a estar comigo. Agora vamos jogar contra o Desportivo das Aves fora. Com 14 graus e chuva. Vai ser muito complicado. E depois jogamos em casa contra o Braga. Portanto são dois jogos muito difíceis. E só com o apoio dos adeptos é que isto vai lá malta. Vamos ver aqui. Dinâmica. Ambiente do balneário muito bom. Parece que o jogo com o Liverpool veio trazer vida a este balneário. Recuperámos a nossa equipa com este jogo contra o Liverpool. E atualmente não há problemas com os jogadores dentro da equipa. Eu consegui estabilizar o balneário. Portanto vamos nada mais nada menos que avançar na nossa carreira. E agora vamos começar então como costumamos começar sempre que é por planear os treinos da equipa. Portanto movimento atacante para o Desportivo das Aves e aqui tudo igual. Intensidade muito alta. E aqui alta. É isto que vai ser que é para a equipa sentir que temos que trabalhar se queremos ganhar alguma coisa. Se nós queremos ganhar alguma coisa temos que trabalhar para isso. Porque senão não vamos ganhar nada. E eu estou aqui para ganhar. Ok? Estou neste clube para ganhar. Por isso o próximo jogo é então domingo contra o Desportivo das Aves. E eu não espero nada mais nada menos que uma vitória. Olha aqui as competições. Temos então. Estamos no primeiro lugar do campeonato. Que é muito importante. Atenção a isto. Aqui realizámos apenas um jogo. Portanto ainda é cedo para tirar conclusões. Ok? Ainda é muito cedo. Por isso vamos lá continuar. E está a aproximar-se um grande jogo. Ok? Foco no movimento atacante. O treinador é que sabe como é que isto é. Foco no movimento atacante. E já vimos que eles jogam com muita gente no make-up. Portanto vamos ter que continuar a apostar na tática com os 3 médios. Ok? A pessoa venceu e está no primeiro lugar. Venceu por 1-0 o Chaves. O Braga venceu por 1-0 o Bolonenses. Que continua lá para baixo. Servi apto. Vai lá com o Dimes apto. Alex Pinto finalmente apto. E Feiza também está apto. A equipa está em forma para começar este jogo. Vamos à previsão. E cá está então. Desportivo das Aves. Benfica. A forma do Aves é inconsistente neste momento. E a do Benfica forte após esta derrota com o Liverpool. E o empate ali com o Sporting. Equipas a aquecer. Eu estou confiante. As 11 das duas equipas são as seguintes. O Aves vai jogar com Ben Ardou, Milos, Ponc, Eladouin, Lenho, Vítor Gomes, Oliveira, Hamilton, Braga, Bruno, Gomes e Eloni. Já o Benfica vai jogar com Vlaco Dimos, Alex Pinto, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Samaris, Jetson Fernandes estreia-se nos titulares. Pizzi, Sálvio, Jonas e Servi. Estes serão os 11 do Benfica para jogar então a titular. Ok, malta? Vamos lá então para o balneário. E vamos ajudar a nossa equipa, ok? Bora! Olha, conseguimos motivar a equipa. Conseguimos motivar a equipa ao máximo. Está aí o resultado exato. Aves 1, Benfica 3. Se acertares, se acertares eu dou-te mais pontos. Começa a partida. E o Benfica está a demorar a responder ao mau resultado referente ao Liverpool. Os adeptos puxam pela equipa, mas nada parece acontecer de momento. 40 minutos. E mantém-se o empate 0-0. Será que vamos assim ao intervalo? E vamos mesmo assim para o intervalo. É isso. Pizzi para bater este livre. Atenção, Samaris de cabeça. Bola ao lado. Samaris quase que conseguiu o golo antes do intervalo. As coisas não estão a correr bem. Estou muito longe de estar satisfeito com o que vi desta equipa. Estou muito longe de estar satisfeito. Quer mais desta equipa. Canto. Serve e bate o Canto. Passou o perigo. Ainda mexe Samaris. Bola para o Pizzi. Atenção ao perigo. Olha bem, fica no ataque. Pode ser. Pode ser agora o golo. Samaris. Dá para o Jetson. Pizzi. Entrega novamente a Jetson. Arrisca o remato. Os grandes golos do Jetson Fernandes. Que golo do Jetson Fernandes. Está feito 1-0. Que grande golo do Jetson Fernandes. Estreia-se a marcar pelo Benfica. Que grande golo. Que grande golo do Jetson. Que grande golo do Jetson. Que grande golo do Jetson Fernandes. Espetacular este gol. Qualquer coisa de espetacular. Bora. Ataque para o Benfica. Alex Pinto está para o Jetson Fernandes. Entrega a Alex Pinto. Pode ser perigoso. O cruzamento segura. Bernardo. Atenção. Farinha. Bola na frente. Atenção. Pode ser perigoso. Hamilton no ataque. O cruzamento. E algum do Aves. Exigimos o VAR. Vamos ver. Vamos ver como é que isto corre. Gol do Aves. 1-1. 72 minutos de jogo. Grande golo do Jetson Fernandes. Deu ao Benfica a vantagem. E o Aves acabou por conseguir o empate. Vamos ver se o Benfica. Consegue chegar à vitória. Era importante porque há um Sporting Porto a acontecer. a seguir este jogo. 84 minutos. O Benfica parece que não conseguiu chegar ao golo. O Odisseias Vlacodimos no pontapé de baliza. Que grande bola para Jonas. Pode ser o golo. Golo. Assistência de Odisseias Vlacodimos. Que golaço. Está feito o 2-1. Golo de Jonas. Que assistência épica. De Odisseias Vlacodimos. Que passo do guarda-redes. Golo de Jonas. Golo de Jonas. E atenção a este livro. Vítor Gomes. Milo segura. Vlacodimos. Bora. Calma. Calma equipa. Bora. Odisseias Vlacodimos. Tenta lançar a equipa bem. Bem chegado. Ruben Dias. Alex Pinto. Coloca a bola na frente. Era para Seferovic. Eita fardário. Gol. Que frango. Que frango do guarda-redes amigos. Que frango do guarda-redes amigos. Golo do Seferovic. Que erro incrível do guarda-redes. Que golo incrível. Seferovic. Bem. Como é que o guarda-redes fez isto? Malta. Como é que o guarda-redes fez isto? Está tudo bem com ele. Que é isto? Que golo foi este? Seferovic entrou. E marcou. O Benfica vence por 3-1 nesta altura. Ponta pé para o Benfica. Termina a partida. Parece que alguém acertou no resultado. Eu não acredito. Está aí o resultado exato. Aves 1. Benfica 3. Se acertares. Se acertares. Eu dou-te mais pontos. Então. Este 3-1 estranho. Fim da partida. O Benfica vence. Em casa do Desportivo das Aves. Por 3-1. Com 11 remates. Para a 7. A crónica é a seguinte. Previu uma vitória do Benfica. Hoje assim aconteceu. Ninguém estará mais satisfeito. Do que os adeptos do Benfica. Que viajam para casa. Com uma vitória na bagagem. Ótimo este resultado. Pronto. Está feito. É isto mesmo. Terminar a conversa com a equipa. E conseguimos mais uma vitória épica. Bem jogado malta. Continuamos na onda das vitórias. Que grande jogo de Jetson Fernandes. Espetacular. Aprecio isso. E ok. Boa. Conseguimos aqui uma boa relação com o Jetson Fernandes. O que é bom. Benfica. Mantei. Série de jogos sem perder. 6 jogos consecutivos sem perder. Ainda não perdemos para o campeonato. Ok. Isto é um dado muito importante. Muito importante. Conseguimos recuperar desta derrota com o Liverpool. E voltamos então ao caminho das vitórias. Ok. Vamos jogar contra o Braga em casa. E vamos ver como é que vai ocorrer este jogo. Vai ser muito complicado certamente. Bora. Continuar. Vamos ver quem ganhou o jogo. 1 a 1. Vamos então avançar. Excelente resultado. Aqui está. Sporting 1. Porto 1. E o Porto marcou aos 14 minutos. E o Sporting empatou aos 90 minutos por Acunha. Está aí 1 a 1. Era o resultado que nós queríamos. E já estamos com 16 pontos. Líder isolado do campeonato é o Benfica. Estamos na frente do campeonato. Estamos na frente isoladíssimos. Ok. É isto que importa. É isto que importa agora. Estamos a fazer um excelente trabalho aqui no Benfica. Sem dúvida alguma. Agora vamos jogar em casa contra o Braga. E é preciso manter a liderança. Olhem. Equipa da semana. Mais uma vez. Grimaldo. Vlaco Odimos. Jetson Fernandes. Como defesa de direita. E Seferovic. 1, 2, 3, 4 jogadores. 4 jogadores na equipa da semana. Atenção a isto. Benfica. Braga. Cá está. Forte a nossa forma recente. E inconsistente do Braga. É um jogo que vai ser muito complicado. E nós temos que vencer para nos mantermos então na frente do campeonato. Ok. Agora que conseguimos chegar lá acima não podemos deixar escapar esta posição. Ok. E vamos lá ver então os 11 das duas equipas. Mas o Benfica vai jogar com Vlaco Odimos, Alex Pinto, Rubem Dias, Jardel, Grimaldo, Feiza, Pizzi, Jetson Fernandes, Sálvio, Jonas e Servi. O Braga vai jogar com Mateus, Figueiras, Bruno Viana, Raul Silva, Ailton, Palhinha, Rafael Assis, Ricardo Horta, Martins, Novaes e Paulinho. Serão estes os 11 da equipa do Sporting de Braga. Vamos ver como é que este jogo vai correr. Vamos para o balneário, Malty. Vamos lá motivar a nossa equipa. Bora lá. Vamos tentar motivar a nossa equipa. Ok. Quero que comecem o jogo como acabaram o último. Bora lá. Entregar ao sustento. O resto terminar conversa com a equipa. Ponta pé de saída. Vamos lá equipa. Bora lá. Ganhar este jogo é importante. É importante. João Nevaes bate o ponta pé de canto. Cabecimento e segura. Vlaco Odimos. E o Porto marca frente ao Vitória de Setúbal. Ele está na frente do campeonato neste momento. 44 minutos. Vamos para o intervalo. Não. Ponta pé de canto. Servi. Atenção. Remato de longe. Golo. Tuba e fica. Marca Rubem Dias. Marca antes do apito para o intervalo. É um golo que deixem cá ver na reposição. Há muita confusão ali na grande área. E o guarda-redes defende para o Rubem Dias cabecear. Boa. 45 minutos de jogo. Benfica marca 1-0 ao intervalo. Bora lá. Não se deixem adormecer. Este jogo ainda tem muito para se jogar. Bora lá. Jardel. Grimaldo. Anda lá Benfica. Pizzi para bater este livre. Cruzou para a grande área. E há penalti. É penalti. E é Jonas que vai bater. Penalti para o Benfica. Vamos ver se o Benfica consegue ampliar a vantagem. Jonas para bater o penalti. Tirou e defende Mateus. Jonas falha o penalti. Melenenses 2-0. Livro para Pizzi. Para fora. Passou o perigo. Mateus bate ali o pontapé de baliza. Ganha muito bem Grimaldo. Servi. Jetson. Bola para Pizzi. Jetson tenta construir aqui alguma jogada. Não conseguiu. Perdeu a bola. Ainda Servi. Dá para o Pizzi. Pode ser perigoso. O Benfica no ataque. Seferovic para fora. Mas que perigo. O Benfica vence por 1-0. Vamos lá ver. Já falhámos um penalti. Rubén Dias com a bola. Dá para Rafa. Tem ali Alex Pinto. Não. Mal passo de Rafa. Dá a bola a Raul. Atenção Mateus. Bruno Viana. O Benfica não pode deixar-se empatar agora. Alex Pinto recupera. Dá para Odisseus lá com o Dimos. Tentou ali o passo para Grimaldo. Mal passo. Recupera a Rafa não. Palhinha. Alex Pinto. Dá para Feza. Jetson Fernandes. Entrega a Semferovic. Pode ser o 2-0. Olha o Benfica. Pizzi. Como é que ele falhou isto, malta? Como é que o Pizzi falha isto? Pontapé livre para o Valko Dimos. E acabou. Acabou a partida. O Benfica vence frente ao Sporting de Braga por 1-0. Eu disse que ia ser um jogo muito difícil. Mas conseguimos vitória. Mais 3 pontos. Cá está. 14 remates para 5 do Braga. E está feito. Vamos para o balneário. Vamos ter que melhorar. Vamos ter que melhorar. Se queremos. Olha o Jonas. Perdeu a confiança. Gente, ainda falhou um penalti. Ainda perdeu a confiança. Está bem. Terminar a conversa com a equipa. Está feito. Vitória épica frente ao Braga. É uma equipa sempre muito difícil de defrontar. Já sabem. O Braga tem uma excelente equipa. E esta vitória é muito, mas muito importante. Mais uma vitória. Continuamos. Já vamos com 7 jogos sem perder. 6 vitórias e 1 empate. E mantemos-nos então no topo da tabela classificativa do campeonato da Liga. O Sporting venceu também aqui em frente ao Vitória Guimarães com um gol aos 93 minutos. Boa. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o vosso likezão para esta série continuar. Ok? Conto com o vosso apoio desse lado que é mesmo muito importante. Muito obrigado a todos pelo apoio épico que têm dado nesta série. Não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não são inscritos. Ativar o sininho para todas as notificações. Likezão. Seguir nas redes sociais. O Instagram. Estarem muito atentos ao Instagram é muito importante mesmo malta. Ok? Eu conto com o vosso apoio desse lado. Já sabem. Um grande abraço a todos e vemos-nos no próximo vídeo aqui no canal. Ok malta? Adiós. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho